Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, né? Bom dia, tô guardada desde cedo, né? Porque eu trouxe uma surpresa pra ele. Ah, é? Você vai tentar parar o ônibus, é isso, com a seleção? Então, né? Vou tentar, vou ver se eles param pra gente, né? Vim aqui só pra ver ele, vamos ver se ele para um pouquinho. Olha só, agora eu queria que você... O que que você veio com a pele pinta? Você pode, eu sei que pra mim você tira, né? Vou tirar pra você. É, tchan-tchan-tchan, internautas do Terra, pra vocês homens de plantão, observem a exuberância de André Sauraki, que veio recepcionar a seleção de Portugal, juntamente com o Cristiano Ronaldo. Agora me fala uma coisa, você veio com o que por baixo? Não, embaixo eu decidi vir de calça mesmo, não vou tirar nada. Até porque... Mas não tá, não, eu achei que tá discreto. Até a... Eu vim, na verdade, por causa do muito show da... Eu tô trabalhando na RedeTV, como apresentadora, e eu vim fazer por causa do programa, vim recepcionar, vim fazer uma matéria, especialmente pro meu programa de televisão. Gente, agora, presta atenção, olha os nossos colegas, os fotógrafos, eles são malucos, assim, porque só... Faltou a André Sauraki vir pra cá, vir todo mundo pra cá, pra poder fazer foto com você. A minha produção disse, vamos botar um shortinho nela. Eu disse, gente, um shortinho não, pelo amor de Deus, eu já tô pelada, já tô pintada, com o peito de boi, eu vou botar um shortinho aí, sim, ninguém mais olha pro Cristiano. Agora, conta uma coisa pra gente, a gente tá ao vivo, pro mundo inteiro. Você teve um aferzinho com ele, né? Sim. Sim? E ele bate um bolão, não? Muito. Então, quer dizer que ele se deliciou. Ele é o melhor do mundo. Ele se deliciou aí no corte. Foi. É? Então, ele já conhece... É, já foi um ano, né? A gente não se fala desde então. Mas você mexeu em alguma coisa, antes dele ver, não? Depois que ele viu, não? Não, não. Aumentou o seio, não fez lipo, não fez nada. Quem sabe a gente tem um reviver, né? Olha, vamos aguardar. Vamos ver se a Andressa Aurá, que vai ter ou não, o reviva. Agora, a gente vai ficar assim, olha, sabe? Andressa! Andressa, para o ônibus, porque a gente precisa falar com esse cara. Estou dando uma imagem dele, né? Tá todo o Brasil esperando por ele, a imprensa, os fãs. Eu espero que ele pare um pouquinho e, pelo menos, dê um tchauzinho pro pessoal. É o mínimo só, né? Um pouquinho do carinho que os fãs têm por ele. Tá. Você sabe um pedacinho do hino nacional? Do Brasil, sim. Deles não, né? Tá, do Brasil. Quer que eu cante? Quero. Ah, mentira. Vai lá, um, dois, três e já. É sério. O vidro do Ipiranga, as margens placidas, de um povo herói cobrado e retumbante. E o sol da liberdade, raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade. 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 Viva a liberdade. André Sauraki. André Sauraki, direto de Campinas, esperando a seleção portuguesa justamente pra, com todo esse, vamos dizer, toda essa exuberância para o Parô. Aê, pra alegria da galera. Olha só. Todo mundo gostando. O Cristiano Ronaldo também gostou. Então, parabéns, parabéns. Parabéns pela ousadia, viu?